Bom galera, nessa semana nós teremos então finalmente o último volume de Shingeki no Kyojin sendo aí lançado lá no Japão no formato físico e é claro que esse volume especial vai conter ali páginas extras essas páginas que acabaram tanto polemizando na internet né, acabou ali gerando várias polêmicas teve gente que gostou, teve gente que não gostou, foi vazado aí essas páginas e agora teremos ali de forma oficial sendo lançadas essas páginas e a gente fica na dúvida será que realmente Shingeki no Kyojin vai continuar? porque o indício que deram nessas páginas extras é que talvez teríamos ali uma continuação bom, mas agora a pergunta aqui é, Shingeki no Kyojin vai ou não continuar? quem respondeu isso pra gente foi nada mais nada menos que o editor do mangá de Shingeki no Kyojin o Shintaro Kawokubo, que acabou dando uma entrevista na semana passada falando sobre a possibilidade de continuar ou não a história então se você quer saber mais detalhes, vai deixando seu like, se inscreva no canal se for inscrito e ative o sininho de notificação pra não perder nada então, sem mais delongas, bora pro vídeo bom galera, nessa entrevista né, o Shintaro ele acabou falando sobre várias coisas de Shingeki no Kyojin principalmente sobre o final da obra se o Isayama planejou ou não aquele final, se ele acabou mudando de última hora e o Shintaro acabou falando que sim, eles planejaram aquele final desde o início vamos pegar a fala dele aqui foi assim que planejamos que a obra terminasse desde o início os eventos intermediários foram estabelecidos durante a serialização mas como o personagem principal terminaria a história já havia sido decidido desde o início e isso nunca mudou para ser honesto, Isayama escreveu a história sempre com isso em mente então nós temos aqui né, a confirmação de que o Isayama já tinha planejado aquele final pro Eren desde o início o Shintaro também falou aí a respeito sobre o conteúdo da história do final do Eren não ter mudado ele falou que não ele também acabou respondendo uma pergunta referente se ele achava que a obra seria tão revolucionária se a obra seria realmente tão impactante assim ele falou que sentia que a obra seria uma obra-prima desde o início desde que ele estava ali olhando a história junto com o Isayama então tem detalhes bem interessantes nessa entrevista inclusive ele falou qual foi a parte que o Isayama teve mais dúvida né ele falou que foi em relação a uma parte da Sasha que salva lá a menina e no caso eles pensavam ali na morte da Sasha né naquele momento e aí acabou ali numa conversa o Isayama mudando a parte aí da morte da Sasha e aí finalmente foi perguntado se existe alguma possibilidade de que seja escrito uma continuação ou spin-off de Shingeki no Kyojin e aí ele respondeu o seguinte na verdade não não há razão para que haja qualquer continuação ou trabalho derivado ouvimos muitos pedidos dos fãs a esse respeito mas lamentamos informar que não é possível na verdade Isayama está bastante exausto agora então mesmo a sua próxima serialização ainda não foi decidida então é isso galera realmente não teremos aí uma continuação pelo menos agora né quem sabe um dia ali o Isayama teja de boa na casa dele uma viagem na praia e fala ah eu vou querer voltar a escrever Shingeki aí é outra história mas por enquanto palavras do editor então infelizmente a gente vai ficar aí nesse cógta né será que teremos alguma coisa nesse último volume referente a um balãozinho um quadro especial ali ele explicando alguma coisa será explicado no anime isso a gente só vai saber realmente quando chegar a hora mas é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu gostei se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo valeu até a próxima e fui